O que é o primeiro dizer? Estamos juntos, o senhor precisar de mim? Me fala. Passar, esperar, passar. Eu te ouvi um pouco, presidente. Como é que está? Como é que o senhor está nessa situação toda? Eduardo, não sei o que. O Eduardo, o senhor viu me fustigar, não sei o que. Eu não sei, como é que está essa relação? Não, 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 não. Eu não sei o que é, mas pertene a hora de uma defesa, o senhor morreu, indeferiu 21 perguntas dele, e não tem a hora a ver com a defesa dele. Pois não. Era para me entretar. Eu não fiz nada, mas não soubrando que eu não fizer. Posso falar? Um, dois, totalidade. Ele está aí, rapaz. Mas, eu... Mas, meus 11 ministros... É, eu que ia falar assim, muito aqui na... Dentro do possível, eu... Fiz o máximo que deu ali, zerei tudo, o que tinha de alguma pendência da equipa ali, zerou, tal, tal, tal. Ele liquidou tudo, e ele foi firme em cima, ele já estava lá, veio, cobrou, tal, tal, tal. Pronto. Acelerei o passo e tirei da frente. Tem um outro menino, o companheiro dele, que está aqui, né? Que está aí, que o Jadel sempre estava... Não, 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 não. E... 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 Pedel é que andava sempre ali, mas o Jadel também com esse negócio, eu perdi o contato, porque ele virou investigado, agora eu não posso... Eu não posso... Também... Eu não posso encontrar ele. É, é complicado. É, é complicado. Isso, 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 isso. Isso, 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 isso. O negócio dos vazamentos, o telefone lá do pardo, com o Jadel, volta e me excitava alguma coisa, meio tangenciando a nossa, não sei o quê. Eu estou lá me defendendo. Como é que eu... O que eu mais ou menos dei conta para fazer até agora? Eu estou de bem com o Eduardo. Eu tenho que manter isso, né? Eu estou... Eu estou no meio... Também... Eu estou segurando as pontas. Estou indo. É, os processos... Eu estou meio enrolado aqui, né? No processo, assim... Isso, isso. É, é investigado. Eu não tenho ainda denúncia. Isso, não tenho denúncia. Aqui, eu dei conta de um lado do juiz, dá uma segurada, do outro lado, do juiz substituto, que é um cara que fica... Estou segurando os dois. Ou eu consegui botar um do... dentro da força-tarefa, que também está me dando informação, e eu... lá que eu estou para dar conta de trocar o procurador que está atrás de mim. Ou, se eu der conta, tem o lado bom, o lado ruim. O lado bom é que dá uma esfriada até o outro chegar e tal. O lado ruim é que se vê um cara com raiva, ou com não sei o que... O que está me... Então, ele dando está bom. Beleza. Agora, o principal, porque é o que está me investigando. Eu consegui encolar um no grupo. Agora, eu estou tentando trocar... O que está estranho? Isso. Então, está meio assim. Ele saiu de férias. Até essa semana, eu fiquei preocupado que saiu um burburinho de que iam trocar ele, não sei o que. Eu fico com medo. Eu estou só contando essa história para dizer assim. Eu estou me... me defendendo aí. Estou me segurando e tal. Os dois...